Fala, seguidores da página Moisés e Oleiro. Bom, vamos começar um novo quadro aqui na página. Se vocês gostarem, a gente vai continuar, beleza? Vou explicar como vai ser. Como está no título do vídeo aí, se chama Atendendo a Pedidos, né? Como o pessoal me pede muita música aí nos comentários, né? Eu estou sempre acompanhando os comentários, estou curtindo lá. Esses dias eu fiz uma publicação pedindo sugestão de músicas para eu estar fazendo vídeo para vocês. Como é muita música, tem bastante pedido e eu fico muito feliz com isso, né? Eu resolvi fazer isso Atendendo os Pedidos, né? Isso aqui vai ser uma forma de eu estar interagindo mais com vocês, né? Em vez de vocês terem só meus vídeos aí que passam eu só tocando, né? E não falo nada, né? Para a gente estar interagindo mais. Como a gente já faz nas lives, né? A gente vai ter também esses vídeos aí atendendo a pedidos, né? E esse é o primeiro. E se vocês gostarem desse formato de vídeo, deixa aqui no comentário, né? E deixa o seu pedido também para a gente estar fazendo os próximos vídeos. Bom, o primeiro pedido que eu vou atender é do Elenildo Martins, né? Mandar um abraço para ele aí, para o Elenildo Martins, que está sempre acompanhando aí a minha página aí, curtindo os vídeos, comentando. Ele pediu a música Velha Porteira. E também teve outra pessoa que me pediu essa música, que eu já vou aproveitar e mandar um salvo para ele aí. Que é o Cleo Lima, né? Bom dia, brother. Toca Velha Porteira. Então, mandar para o Cleo Lima também, fazer o sol dela aqui para vocês de introdução, ó. Mais ou menos assim. Então, essa aí foi a Velha Porteira, né? Foi lá para o Cleo Lima e para o outro amigo aí que pediu para nós também. O Márcio Silva, Márcio Silva de Oliveira, pediu o Canarim Prisioneiro. Então, eu vou fazer a introdução dele aqui, do Chico Rei Paraná, ó. Então, essa foi lá para o Márcio Silva de Oliveira. Abração, amigo. Muito obrigado pelo carinho. Só lembrando, a primeira música que eu toquei é a Velha Porteira. Tem um vídeo aí na página que eu estou tocando ela completa, instrumental, tá? Para depois, quem ainda não viu, quiser curtir lá. Vou deixar o link do primeiro comentário fixado aí da publicação. O Irineu Nascimento. Abração aí, Irineu. Gostaria de ouvir Jacó e Jacózinho, a sua escolha. Gosto de todas. Um abração para você aí, amigo. Então, vamos lá, Irineu. Vou mandar essa aqui para você, ó. Cavalo Enxuto. A Marina Martinez. Marina Martinez, né? Creio que seja isso. Abração aí, Marina. Obrigado por estar acompanhando. Todas as músicas são boas, mas a Xalana é minha preferida. Então, vamos lá, então. Vou fazer um trechinho da Xalana aqui para você. Música Também tem o vídeo completo dessa música aí na página, né? Até o vídeo mais acessado da página, ele tem um milhão e quatrocentos mil, né? Só procurar aí que vocês vão achar na página o vídeo completo aí na versão instrumental. Abração, Marina. O próximo pedido é da Valquíria Ribeiro. Boa tarde, amigo. Tem como tocar o poder do Criador do Goiânia Paranaense? Ou qualquer música deles. Obrigado. Deus te abençoe infinitamente. Felicidades. Boa sorte em tudo na sua vida. Abraço lá de Humuarama. Obrigado aí, Valquíria, pelas palavras de carinho, de incentivo, viu? Que Deus te abençoe muito também, tá? E um abração para você aí em Humuarama e todo o pessoal de Humuarama Paraná aí que está sempre curtindo o meu trabalho. Vamos fazer o poder do Criador aqui, então. Aí para a Valquíria Ribeiro. Bom, galera, no Mais por Hoje é isso. Os pedidos, tá? Depois eu vou fazer outros vídeos, atendendo a mais pedidos aí, certo? Vou separando aí uns 5, 6 por vídeo, né? Então, se vocês gostou desse tipo de vídeo, faz o seguinte. Deixa seu like aqui, deixa seu comentário, entendeu? Faz seu pedido aí também. Quem sabe eu não vou estar atendendo aí nos próximos vídeos. Beleza, gente? Obrigado a todos aí. Tamo junto. Valeu! E aí E aí